Vanilson, dos teclados Agora eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olha dentro dos seus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com seu amor Provei seu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração te nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Tento fingir, mas não dá pra esconder Provei seu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Tento fingir, mas não dá pra esconder Pensei que fosse mais forte que esse amor A minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração te nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Tentei te esquecer, não deu Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor A minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração te nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Vanilson, dos teclados Eu preciso te dizer que ainda te quero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta E vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer de tudo um pouco Do ciúme, do sufoco E da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele um desejo Do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor Da sua boca me morder Sentir seu corpo estremecer O geme do meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo me apertar Ouvir você na hora cá Dizer que sou seu Eu preciso te dizer de tudo um pouco Do ciúme, do sufoco Do ciúme, do sufoco E da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele um desejo Do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor Da sua boca me morder Sentir seu corpo estremecer Do seu geme do meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo me apertar Ouvir você na hora cá Dizer que sou seu Eu quero sentir o sabor Da sua boca me morder Sentir seu corpo estremecer Do seu geme do meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo me apertar Ouvir você na hora cá Dizer que sou seu Dizer que sou seu Dizer que sou seu Vanilson dos teclados Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena É uma pena você ter que ir Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vai embora Não desapareça Vê se nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vai embora Não desapareça Vê se nessa noite E nunca mais me esqueça Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz como é que eu te encontro Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha eu não vou te esquecer Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Nunca mais Não, não vai embora Não desapareça Vê se nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vai embora Não desapareça Vê se nessa noite Nunca mais me esqueça Não, não vai embora Não desapareça Vê se nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vai embora Não desapareça Vê se nessa noite E nunca mais me esqueça Você me pergunta Porque estou assim, com os olhos chorando Tristeza sem fim, você sempre alegre E eu sem razão, estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido esse meu Vive traindo você Coração ingênua é o teu Todo esse tempo sem perceber Eu não vou mais me esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de uma Dizer também que eu te amo Mais gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só a obsessão No fim quem sofre é o coração Que pede o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a solidão Você me pergunta Porque estou assim, com os olhos chorando Tristeza sem fim, você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido entre o amor e a paixão Coração bandido Coração bandido esse meu Conta que beijo em outra boca Conta que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mais gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só a obsessão No fim quem sofre é o coração Que pede o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a solidão Coração tava dormindo e acordou Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a solidão Vanilson dos teclados Te amo mas não quer Nem te ouvir nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso Deus me livre Por isso eu não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre e te amar Mas eu te amo Te amo mas não quer Nem te ouvir Nem te ouvir Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Me fez sofrer demais Eu quero esquecer Eu quero esquecer Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso eu não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Melhor continuar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre e te amar Mas eu te amo Não posso voltar Não posso voltar Deus me livre e te amar Mas eu te amo Mas eu te amo Minha vida O meu mundo Tão vazio Tão vazio sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer No meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta diz Um beijo de batom Tô pensando em escrever Volta que eu te amo Em luzes de neon Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas Minhas lágrimas molharam Um pedaço de papel São retras E onde você estiver E onde você estiver Nas ondas do rádio Eu amo você Eu não existo sem você Eu não existo Eu não existo sem você Você vai ouvir Você vai ouvir Você vai ouvir Você Você vai ouvir 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 Então de repente Quero saber De onde vem Esse medo Essa que me mata É uma invasão É uma invasão Um nó Fala pra mim Fala pra mim Diz a verdade O que mudou assim Tão de repente Quero saber De onde vem Esse medo Que machuca a gente Tá tudo errado Pouco cruzado E a gente não consegue Se entender Por que não me telefona Tem notícias de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença Que me mata É a sua indiferença Que me mata 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 Coração divide em dois Na sua falta Sua falta A sua falta A sua falta Mais uma vez O coração esquece tudo que você me fez Eu volto pra esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Nesses desencontros eu insistente encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal Eu chegando sempre como louco pra dizer que amo você Amo você Que me leve pela vida o coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é um sonho pelo avesso Cada volta é um recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Eu sempre acabo me envolvendo com você Toda vez que volto Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal Eu chegando sempre como louco pra dizer que amo você Eu amo, eu amo, amo você Eu amo, eu amo, amo você Amo você Amo você Amo você Vanilson, dos teclados Amor selvagem Beijo em seu olhar Me dá vontade E te tomar Fera no cílio Posso parejar Seu corpo quente Quero inflamar Quando a gente se ama Explode uma louca paixão Basta um beijo na boca Pra incendiar O coração Quando a gente se ama Tudo pode acontecer O meu amor se derrama Pra saciar O teu prazer Só assim é que eu me sinto domador Da loucura do desejo desse amor Amor selvagem Amor selvagem Beijo em seu olhar Me dá vontade Me dá vontade De te tomar Fera no cílio Posso parejar Seu corpo quente Seu corpo quente Querendo amar Quando a gente se ama Explode uma louca paixão Basta um beijo na boca Pra incendiar O coração Quando a gente se ama Tudo pode acontecer O meu amor se derrama O meu amor se derrama Pra saciar O teu prazer Só assim é que eu me sinto domador Da loucura do desejo desse amor Só assim é que eu me sinto domador Da loucura do desejo desse amor Vanilso dos teclados O meu amor se derrama Deixe-me renascer, viver e crescer e morrer em paz A nossa estrada era tão larga, já não existe mais Você era a vida, a esposa e amiga, a minha namorada E você era na cama, minha prenda e dama, antes daquela cara E você me escreveu, deixou sobre a mesa e desapareceu E você me escreveu, deixou sobre a mesa e desapareceu Dizia, dá um carta, que você não me amava e tinha que partir E embora com outro, e eu morrendo aos poucos, para você não ir Perdi toda a calma, procurei em minha alma, algo pra me esquecer Fiquei na loucura, andei noites escuras, procurando por você Mas foi tudo em vão, e o meu coração, sofrendo por você Mas foi tudo em vão, e o meu coração, sofrendo por você Já faz alguns anos, e talvez por engano, você quer voltar Não tens meu perdão, mas o meu coração, pede pra você ficar Não vou resistir, não quero insistir Não quero insistir, mas tenho que esquecer Esqueça meu drama, e volte a nossa cama, e venha me aquecer E não vai mais embora, se você for alguém chora E esse alguém chora, e esse alguém chora E esse alguém sou eu E não vai mais embora, se você for alguém chora E esse alguém sou eu E não vai mais embora, se você for alguém chora E esse alguém sou eu E esse alguém chora, e esse alguém chora